Música 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 O amor é uma faca e nós leva o risco Alucinado, vagalume, que comigo eu sofrer Eu ainda fico sempre com ti, um jeito de destruir Tanta fácil de me esquecer Toda vez que eu tento te envolver Me dá vontade de bater Te esforçar, ó, meu amor Tanto que eu me dolo e me corte Desde que eu me corte Hoje pode você me botou Eu acerto, me ressono, porque não Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na terra Nas areias do destino E plantou no município Pelo prato que se deu Fiquei na terra E me deixou no município E me deixou no município Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na terra Nas areias do destino E plantou como um juízo Fiquei na terra Fiquei na terra Subtítulos por Jnkoi